Violência contra a mulher. Um homem esfaqueou a companheira quando ela estava com o filho deles de apenas nove meses no colo. O motivo? Não aceitava a separação. Quando encontrado, o criminoso teve que responder por tentativa de homicídio. Você vai ficar impressionado com a imagem do raio-x. Mostrei já no início do programa, né? A faca ficou fora do corpo. Tia Oliveira, Leandro Luna, aqui na tela do Brasil, gente rio, essa é a vítima. Vai. Quando Aline deixou o hospital da posse na terça-feira, a roupa ainda estava suja de sangue. As manchas evidenciavam a gravidade dos ferimentos, que precisaram de cuidados especiais da equipe médica. Em casa, a base de antibióticos e sem poder se movimentar muito, a dona de casa tenta se recuperar, não só do trauma físico, mas também do psicológico. As facadas que atingiram o braço e as costas foram dadas por quem, até bem pouco tempo atrás, dividia o mesmo teto com ela. Ele já disse para algumas pessoas que se eu não ficasse com ele, eu não ia ficar com mais ninguém. O relacionamento durou três anos. No começo, não faltaram avisos. Quando eu conheci ele, já tinham me avisado. Aline, cuidado que ele é agressivo, ele é muito ciumento. Só que no começo, é mil maravilhas, né? Não demorou para que as agressões virassem rotina. Ele me agredia. No mesmo momento que eu estivesse chorando ali de dor, ele pedia desculpa. Falava que estava arrependido, que nunca mais ia fazer, que ele estava com a cabeça quente. Me trancava como se eu fosse um bicho, como se eu fosse filha dele. Você não vai sair, você não vai sair. Por que você nunca registrou uma queixa contra ele? Porque sempre pedindo desculpa e eu gostava muito dele. Cansada de falsas promessas, ela decidiu se separar. Na segunda-feira, Rogério veio mais uma vez à casa de Aline para tentar uma reconciliação. As conversas aconteceram durante toda a tarde lá na entrada do Beco. Mas, por volta das dez e meia da noite, a dona de casa decidiu dormir. Mas, quando chegou aqui, na porta da residência, o ex-marido decidiu entrar. Ao ser impedido, ele não pensou duas vezes. Empurrou Aline contra a geladeira e decidiu abrir a gaveta do armário da cozinha. O objetivo era achar esta faca. Mas, como ela estava na parte de cima do móvel, uma outra acabou sendo usada para desferir os golpes. O raio-x mostra que só o cabo da faca ficou do lado de fora do corpo. Um outro filho de Aline, de sete anos, do primeiro casamento, viu tudo. Esta vizinha foi a primeira a socorrer Aline e viu o agressor fugindo. Eu estava subindo aqui nessa escadinha que ele saiu dali, estava subindo aqui o filho dela, coitadinho, desesperado, acho que querendo dar tapa nele. E subindo aqui, quando eu cheguei dali, que eu moro ali, cheguei dali, colhei, ele estava subindo aqui ainda. E a faca nas costas? A faca cravada nas costas. Eu olhava a faca, eu falei assim, como eu tiro, não tiro. Aí eu fiquei doida quando eu via aquela faca cravada nas costas, que não saia aqui. Eu só via o cabo. Saí por aqui, saí igual a uma doida gritando. Rogério Souza Ayashi, de 23 anos, não foi mais visto pela região. Mas vizinhos garantem que ele procurou refúgio na casa de parentes, na favela da Grota, no complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Depois do primeiro registro na delegacia, a polícia decidiu adotar medidas protetivas. Ele tem de ficar 500 metros longe de Aline e dos vizinhos e não pode mais ver o filho. Eu já tipifiquei na tentativa de homicídio. Inclusive porque se o próprio PAN não pôde atender de imediato, necessitou de um atendimento mais apurado, um atendimento médico de imediato, a gente classifica pelo maior crime, né? Se você tivesse a oportunidade de ficar frente a frente com ele mais uma vez, o que você diria? Eu não gostaria de ficar frente a frente com ele nunca mais na minha vida. Nunca mais. A única coisa que eu quero é que prendam ele e que ele pague pelo que ele fez. Pra ele aprender que não pode tirar a vida de ninguém assim. Que amor não é desse jeito. Quem diz que ama não faz o que ele fez. Que uma hora dessa poderia não estar aqui. Nem eu, nem o filho dele, que ele não pensou no filho dele. O filho dele estava no meu colo. As primeiras facadas que ele deu no meu braço, poderia ter pego no filho dele. Porque a mão do filho dele estava no meu ombro. Aline, agora, pensa diferente em relação ao que uma mulher deve fazer quando é agredida. Quem faz a primeira vez tem que denunciar sim, porque senão o final é esse daqui que eu estou tendo. Que essa hora eu poderia não estar aqui. Perfeito. Um professor de boxe e lutador de MMA está preso ou acusado de espancar a ex-namorada em Niterói. O motivo da agressão seria ciúmes. Imagens de câmeras de segurança gravaram todo o crime. Há dias com produção de Cristiano Buckley, aqui na tela do Brasil Urgente Rio. A mulher chega ao posto de gasolina em Piratininga, na região oceânica de Niterói, neste carro, por volta das 10 da noite. Ela desce do veículo e segue em direção à loja de conveniência. Pelas imagens, é possível ver que Maurício Rossi já está no posto. Assim que a mulher sai, o lutador se aproxima do carro. Ele tenta abrir a porta. Como não consegue, dá socos e pontapés. O namorado da vítima sai com o carro e o agressor vai atrás. Quando ele desiste e entra na loja, o carro volta. Outra câmera mostra ela seguindo para uma sala que funciona como despensa que fica atrás do balcão. Segundos depois, Maurício entra na loja e corre atrás da ex-namorada. Funcionários veem a cena assustados. Agora, através de outra câmera, é possível ver a vítima tentando fechar a porta para se proteger. O esforço é em vão. O lutador força a porta e entra. Sem querer, ele apaga a luz. Começa mais uma sequência de agressões. A mulher já está no chão e Maurício continua a dar chutes. Agora, um homem chega e tenta ajudar. Ele fecha a porta, mas o lutador volta e agride a ex-namorada mais uma vez. A jovem teve vários ferimentos, a maioria no rosto. Ela teve, inclusive, derrames nos olhos. Agora, já está em casa e fora de perigo. O crime aconteceu no dia 3 de outubro. A vítima disse que terminou o namoro há cerca de um ano, mas que nos últimos meses recebia ameaças de Maurício. O lutador foi preso enquanto dava uma aula de boxe tailandês em Taipu, na região oceânica de Niterói, na última terça-feira. A polícia civil vai indiciar Maurício por tentativa de homicídio. Maurício, que tem 30 anos, teve a prisão temporária decretada por 10 dias. Segundo a polícia, ele está preso para não coagir testemunhas e também não intimidar a vítima. Na delegacia, ele confessou a agressão e alegou que cometeu o crime após ser traído. A ex-namorada, segundo os investigadores, pediu socorro à polícia com medo de ser assassinada pelo professor de boxe. Maurício já tem duas anotações na ficha criminal por tráfico de drogas. Ele foi absolvido em um dos processos. Além de professor, o acusado de agressão é lutador de MMA. Ele teria uma luta marcada para o próximo dia 9. Quando eu falei perfeito, na matéria anterior, foi referindo-me à questão do depoimento daquela senhora agredida com a faca, com a filha, o filho no colo. Ela falava que a mulher precisa denunciar, no primeiro tapa. Essa senhora que está aí para você agora na tela. Chega! Precisamos dar um basta! E esse processo, de fato, começa com a denúncia. Mulher, mulher, denuncie. Os órgãos públicos estão cada vez mais estruturados e capacitados para combater essa estúpida violência. É uma estúpida violência medieval. Nenhuma pessoa pode ser coagida ou maltratada. E esse preconceito é um sentimento arcaico. E o machismo é um comportamento, eu vou usar de novo o adjetivo, medieval. Infelizmente, vivemos ainda dentro de um conceito onde a insegurança de algumas pessoas produz a violência. E é uma violência cega. Uma criança poderia ter sido morta por esse homem. Por este homem. E no relacionamento com a mulher, o homem que não tem segurança em si próprio, evidentemente que sem generalizar, A mulher recorre à violência como um meio infeliz de se fazer respeitar. Lamentavelmente, ainda convivemos com homens que pensam que agressão física, moral e psicológica são recursos eficazes de se fazer respeitado. Esse tempo acabou. Mulher não é propriedade de ninguém. A mulher, historicamente, foi massacrada durante séculos. Considerada uma subraça. Já falei isso aqui. Até a igreja católica foi injusta e preconceituosa com a mulher. A igreja demorou a admitir que a mulher também tem alma. Só que isso, minha gente, ficou lá para trás. Hoje a mulher é exemplo para o homem. Pela luta, pelo passado e pelo exemplo de sofrimento. Não sejamos velhos. Em nenhuma relação podemos agredir a dignidade do nosso semelhante, ainda mais a mulher. Uma criança. São seres que têm uma incapacidade histórica de se defender. A mulher brasileira sofre em casa. A mulher sofre no trabalho. A mulher brasileira ainda ganha menos do que o homem. E o machismo ainda reina. A mulher não é instrumento. A mulher é mãe. A mulher é dona de casa. Ela é trabalhadora. E comprovadamente, na grande maioria dos casos, a mulher é muito mais competente do que o homem. E sem novamente aqui querer generalizar, quando o homem percebe a sua insegurança, ele mascara isso, agredindo a sua companheira. E essa agressão, ela não é somente física. Ela é moral. Também é moral. E tudo isso é falta de educação, de instrução, de cultura. Só para que vocês possam ter uma ideia, porque eu falo aqui baseado em dados. Eu falo aqui, baseado em pesquisas. A cada duas horas, uma mulher é morta no Brasil. A cada duas horas, uma mulher é morta no Brasil. A cada 15 minutos. A cada 15 minutos, uma mulher é agredida. Nesse instante que eu estou falando com você, uma mulher está sendo agredida nesse país. Então, temos que acabar com isso. E a saída é denunciando. Sem medo. Vejam esse raio-x. Cadê o raio-x? Vejam isso. Uma faca nas costas. Vejam isso. Uma faca atravessada nas costas de uma mulher que poderia estar morta. Segurando uma criança de nove meses no colo. Um crime cometido brutalmente, de maneira selvagem, medieval, na presença de uma criança também. De sete anos. Crianças que estão traumatizadas para sempre, porque presenciaram isso. E nos últimos 30 anos, foram assassinadas nesse país, nos últimos 30 anos, nesse país, perto de 91 mil mulheres. E dentre os instrumentos utilizados para o cometimento dos crimes estão as armas de fogo. Os objetos cortantes, penetrantes, chegam e os crimes são cometidos normalmente pelo marido, pela própria família. Usem o disco e denúncia nacional, por favor, que é o 1-8-0. Coloca aí, por favor. Está o número aí na sua televisão. Vamos contra o machismo. Vamos contra o arcaico, o velho. Mulher é tudo na sociedade. No primeiro tapa, não se engane. O fato vai se repetir, minha amiga dona de casa, ou senhora, senhora. Procure a polícia. O homem que bate uma, bate duas. E eu sei que é difícil pela família, pelo compromisso financeiro, pelo homem, em alguns casos, ser o gestor e o mantenedor do lar, pelos filhos. Eu entendo tudo isso. Mas é preciso denunciar para evitar a tragédia. E para concluir aqui o nosso pensamento, eu vou colocar para vocês a resposta do empresário, desse lutador de MMA, que por pouco não matou essa moça lá em Niterói. Ele fala que é uma injustiça, que as imagens da agressão não condizem com a realidade, não condizem com a realidade. O empresário do acusado diz que as famílias dos dois nunca aprovaram o relacionamento deles e que o Maurício agrediu, sim, por traição. Coloca um pouco da imagem aí, por favor, Marcio Melli. Olha a imagem, olha a imagem. E quando ela estava no chão, o Maurício, olha lá, olha lá, ela se defendendo, olha lá, ela vai cair agora, vai ser empurrada, cai no chão, ele dá dois chutes na ex-namorada. E o empresário segue dizendo que não houve tentativa de assassinato e que vai provar a inocência dele e que ele deve pagar pelo que ele fez de maneira correta. Então eu, Fábio Barreto, peço para que vocês em casa tirem as suas conclusões. Tirem as suas conclusões. Olha as imagens. Observe as imagens. Olha lá, isso dentro de um posto de inconveniência. Ela tenta se proteger desesperada. Ele vai de maneira cega, de maneira brutal, covarde, covarde. Dá dois chutes na mulher, sai. O funcionário do posto tenta ajudar, fecha a porta, ele volta, insiste. Quer dizer, teve tempo para raciocinar, teve tempo para pensar, teve tempo para... Exatamente, teve a lucidez no que estava fazendo, mas continuou tomado pela irracionalidade. Continuou tomado por essa coisa imbecil, tola, estúpida, vil. E continuou agredindo esta mulher. Para se sentir o quê? Mais valente. Para se sentir o quê? Vingado. Qual era a necessidade de se fazer isso? A imagem está clara. Então o empresário do Maurício diz que tudo isso é um exagero. Se é um exagero, por favor, vocês que estão em casa, me desmintam então. Assistam as imagens. Depois vocês podem me dizer aqui se eu estou falando bobagem ou não. Mulher, denuncie. Por favor, chega de violência contra a mulher. Chega de pedofilia, de violência contra a criança. Chega, o país não aguenta mais. É uma tragédia social isso. É uma tragédia social. Chega. Basta. A cada 15 minutos uma mulher é agredida. A cada duas horas uma mulher é morta. Que país machista. Que país velho, arcaico. Não é assim que se resolvem os problemas. A gente precisa de amor. É de amor. Só amor. É de amor. Obrigado.